Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer esse cordão suporte de celular super prático que dá pra usar de vários jeitos. Você vai precisar, pra começar, dessa pecinha, que é onde a gente prende o celular, é bem fácil de achar, um par de meia argola e uma argola mosquetão. Vou introduzir minha agulha dentro da argola, laçar o fio e fazer uma correntinha. Depois eu volto com a agulha lá dentro, laço e faço um ponto baixo pra prender bem. E aqui eu vou fazer aproximadamente um metro de correntinhas pra cima, até o tamanho que você quiser. Pode ser qualquer fio e uma agulha compatível. Aqui eu tô usando o fio Lumière. Depois, você vai prender com uma correntinha no outro lado, na outra meia argola, vai pular a primeira correntinha e vai seguir fazendo pontos baixíssimos. Um pra cada buraquinho desse, pegando ali na alça de cima dessas correntinhas. Bem simples, nada demais. E você vai fazer um ponto baixíssimo até o final. Quando terminar, você vai prender esse ponto de novo na outra argola, vai virar o trabalho. Vou trazer o fio ali pra frente, sempre pular a primeira correntinha. E agora introduzir a agulha, ó, de trás pra frente, pegando na alcinha de cima do ponto que tiver por ali. Então, só fazer pontos baixíssimos. É um trabalho ponto baixíssimo vai e vem, sempre que chegar do outro lado, prende na meia argola de novo. Aqui eu vou fazer quatro carreiras no total, você pode fazer quantas você quiser. Eu fiz assim pra preencher ali a espessura da minha meia argola. Então, vou concluir a minha última carreira, sempre trabalhando os pontos baixíssimos. Chegou no final, faz o último pontinho. E por fim, faz uma correntinha pra firmar o nosso trabalho. Depois é só o trabalho de acabamento, tô usando uma agulha de tapeçaria. E eu vou escondendo meu fio, dar alguns nozinhos até eu sentir que tá bem firme, bem escondido. Pra isso também, eu vou usar uma cola. Essa daqui é artesanato número 3. E tá pronto, gente. Muito fácil. É só prender a sua meia argola e depois encaixar a pecinha que vai entrar na capa do celular. Muito tranquilo. E aí, gostou? Já me segue pra mais tutoriais assim. Tchau. Tchau.